Rapaz, já foram 11 rodadas e o sofrimento até a última. Pois é, a gente sabia que a gente decidiu pela situação que a gente passou o campeonato, que seria nessas quatro últimas. E a gente vem tentando se livrar um ano. Então, quanto antes disso, fizemos um, mais especificamente no último jogo, fizemos um grande jogo, tão pesado, e fomos buscar a vitória e não conseguimos. Mas agora temos um compromisso aqui dentro de casa, um jogo difícil com o Santos, mas a gente acredita que a gente possa vencer-os. A gente fez, no ano passado, dois jogos com eles nas quartas de finais, dois jogos muito desequilibrados. Então, pronto para essa última rodada, quem sabe, esse sofrimento possa acabar. Bem, meu, boa tarde. Ainda falando um pouco sobre o jogo do Mirassol, o Cavalo flui para esse esquema contra os zagueiros, mas, na verdade, no papel não era. O Ednei foi mais um lateral pela direita. E no comecinho do jogo, parece que o time teve um pouquinho mais dificuldade para encaixar, para entender essa mudança. E foi nesse tempo que surgiu o gol do Wilson. Ele apareceu nas suas costas, fez o gol de cabeça. Como é que foi esse período para adaptação a essa mudança, que não foi, por exemplo, que três zagueiros com um Corinthians, cada um na sua função mesmo, o Ednei mais com um lateral. Como é que foi esse processo para adaptação? Você acha que talvez a estratégia poderia ter sido um pouco diferente em relação a esse começo que se esperava uma pressão do Mirassol? Pois é, a gente até procedeu no campo, a gente demorou um pouco para acertar essa marcação, porque isso ia ter uma linha de quadro lá em cima. E a gente tinha quadro na nossa linha. Então a gente ficou, o primeiro tempo todo, pode-se dizer, uma na mano. E quando saía um jogador dessa linha de quadro para jogar no meio, a gente ficava na dúvida. Se saía na marcação, se ficava na sogra. Então isso nos confundia um pouco no começo, a gente teve que correr um pouco mais. Mas aí no segundo tempo, o professor deu chovendo para ali, que nem uma linha de cinco, com dois alterados e três zagueiros. Aí sim, no segundo tempo, não conseguimos acertar. Mas a gente demorou sim um pouquinho acertar essa situação que nos deu muita dificuldade ali no primeiro tempo. Clínio, boa tarde. Boa tarde. Bom, vocês entraram ontem sabendo que o São Caetano já tinha perdido e que está indo em vantagem. O Botafogo foi prudente por isso? Conseguiu o empate? Não se jogou para frente? Enfim, você acha que o time foi prudente na partida? Olha, a gente queria vitória, mas essa vitória não ia sair de qualquer maneira. Não adiantava a gente se jogar totalmente por ataque e perder a partida. A gente sabia que esse é um jogo difícil. O Mirasol também estava, não sei se está livre ainda, mas estava lutando com o rebaixamento e não tinha perdido dentro de casa. A gente não perdeu até o momento. Então a gente sabia que esse é um jogo difícil. É um campo muito charcado, muito pesado. A gente sabia que a vitória podia sair no primeiro ou no último minuto. Então a nossa estratégia, lógico, é que é cautelosa. Primeiro não tomar o gol, infelizmente tomando no começo do jogo. Mas é mais relacionado. Eu acredito que fomos prudentes, sim, para não serem perdedores dessa situação. Então a gente sabia que podia vencer, mas não de qualquer maneira. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente sabe que esse foi o primeiro ponto do Botafogo fora de casa, né? Um ponto importante, no caso, para fugir dessa fase um pouco difícil do Botafogo. Eu quero saber como está o gol depois desse ponto conquistado ontem. se chega a dar um alívio assim, se é que podemos dizer isso. É, a gente ficou feliz pela partida em si. A gente acredita que a gente podia ter saído com um resultado melhor. Tínhamos três chances, acho que duas ou três claras ali, que poderiam ter saído louco, né? A gente poderia ter saído vitajoso. Mas não é desclavado desse empate, né? Que joga a pressão toda para o São Caetano, né? Que tem que vencer para o empate. O São Caetano não serve. E nos deixa vivo. A gente tem um conflonto aqui. A gente não espera não depender do jogo de lá. A gente vai fazer nosso papel aqui dentro. Mas, sem dúvida, não deixa de ser um mau resultado da pressão de baixo para a gente. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Os dez gols marcados para o Botafogo, cinco podem ser atribuídos metade ao ataque e metade à zaga e ao meio campo. Quer dizer que foi um campeonato aqui em Botafogo que não funcionou. Até aqui. E isso levou o time a essa situação? Olha, acho que não. Acho que a gente começou, né? Quando vocês começam um trabalho novo, um elenco praticamente do zero. É, até se encaixar as coisas. E as coisas nos primeiros jogos não foi acontecendo. E vai pintando nervosismo. A pressão interna, externa. Acredito que tudo isso possa ser influenciado nisso. Não só ofensivamente, né? Nossos jogadores. Então, essa pressão, no começo de nada, dá certo. Ainda bem que agora, no final, as pessoas querem se encaixarem um pouco melhor. Mas acredito que não foi isso não um fator ofensivo. Os jogadores treinam bastante. Felizmente as coisas não aconteceram como eles queriam. O Bruno parece a situação mais difícil na tabela de São Caetano. Logicamente, ele tem sete pontos. Mas, pela frente, o São Paulo é um São Paulo que tem crise. Pensando na luta contra o rebaixamento, o que você acha que é mais viável, que é mais possível? O Botafogo não se rebaixar porque vai vencer o Santos ou porque o São Caetano não vence o São Paulo? Olha... A gente não quer depender, né? Como nós fomos a fazer aqui. A gente quer depender de ninguém. A gente tem um Santos aqui dentro. Lógico que o jogo lá nos importa bastante, né? Mas a gente vai jogar aqui pra vencer sem depender do resultado de lá. Então... Primeiro a gente vem fazer o nosso papel, porque a gente venceu o Santos aqui. E, pelo menos, a gente termina esse campeonato com continuidade. O campeonato que a gente começou muito mal. Todos nós somos cientes disso. E uma vitória em cima dos Santos aqui na última rodada, né? Deixa essa maior pressão da perdida do começo do campeonato. Então, a gente vai buscar a vitória. Ótimo, o resultado lá nos... Pode favorecer, mas a gente quer fazer o nosso papel aqui dentro de casa. Ainda mais do lado do nosso torcedor que nos apoiou nessa reta final. E foi muito importante essa conquista desses quatro últimos pontos. Primeiro, se a gente pegar os últimos jogos, principalmente depois que chegou o Roberto Cavallo, olhando pros gols que o Botafogo fez, todos eles, a maioria deles, saíram de lances de bola parada, de cruzamentos na área. A maioria deles com o Pará e esse último agora, cruzamento do Nadson, pro Nadio fazer o gol de cabeça. Alguns times ou alguns técnicos, né? Ficam marcados como, por exemplo, Marcelo Beira, os times dele são times que jogam pela bola parada. Esse time do Botafogo, com o Roberto Cavallo, tá se tornando isso também? É um time que tem a bola parada como o ponto principal? Olha, pode superar pelo que tá acontecendo, mas não a gente, né? O Roberto trabalha de diversas maneiras, né? E cobra muito pros atacantes, os gols, né? Acho que quando ele chegou aqui, as minhas entrevistas dele sempre falaram isso, né? Do poder ofensivo, poder ofensivo. E a gente fez bastante também de bola parada nesse jogo, né? Também tá sempre ao nosso favor nesse momento, né? Quando se pisou o Pernetinho, todo mundo que joga contra sabe que o Pernetinho joga um pouco pela bola aérea. Mas o Roberto Cavallo, ele trabalha nas duas partes, então ele tem esse equilíbrio no trabalho. O Pli, falando sobre o jogo contra o Santos, que tem um dos melhores ataques, o atireiro do Santos, o atireiro do Campeonato do Santos, né? Um fulgiano. Eu queria que você falasse como parar o ataque do Santos. Jogando contra exagueiros, enfim... Nesse esquema tático, um cavalo contra o jogo, ele só optaria pra parar o ataque do Santos ou não? Olha, isso eu vou ter aí na primeira conversa hoje com o professor, né? Ele deve ver o que ele acha melhor ali. A gente não definiu hoje ou amanhã, ele deve definir a equipe, né? Tem a condição técnica, deve estar estudando bem a equipe do Santos, né? Eu sei que tem alguns desfocos que o Santos foi pras suas seleções, né? Então a gente não sabe ainda quais jogadores poderão vir. Então, acho que ele vai ter ainda essa conversa com a gente hoje ou amanhã na possibilização pra passar a ideia de jogo. E vamos falar um pouco de fator casa. Quero que você me diga, na verdade, qual a importância do torcedor aqui pra vocês nesse último encontro. E pra finalizar, na minha parte, o que representou pra vocês? Aquela grande quantidade de torcedores ontem empurrando o time, tentando apoiá-lo de forma que deu, enfim... Mas o fator casa é muito importante, né? Pra gente jogar aqui, lá do nosso torcedor, né? E pra reivindicar o nosso torcedor que nunca abandonou a gente, mesmo nesse momento difícil, que era aqui, nos temos apoio, tivemos uma conversa com eles dentro do campo, né? E eles precisavam que estariam com a gente até o fim, até o final do jogo, né? Que eu tava aplaudindo que a gente podia confiar neles que até o final do jogo não ia ter varia, não ia ter nada, apesar da situação que a gente tava. Então, esse fator casa, com esses torcedores que fizeram isso com a gente, que nos apoiaram desde essa fase ruim, foi muito importante pra essa conquista desses últimos quatro pontos. E essa caravana, com certeza, emocionou todos, né? Acho que foi 29 ônibus, e você vê lá o estágio com a primeira quantidade de torcedor do Botafogo, lógico, nos gentilou muito, né? A gente parabeniza todos que foram também, nos apoiaram. A gente queria dar vitória, um alívio pra eles nesse jogo, mas não conseguimos. Mas agora temos essa oportunidade aqui dentro de casa, né? Convidados pra vir fazer sua festa novamente, que acho que agora a gente possa aqui dentro fazer um grande jogo pro Santos e dar vitória pra eles, que passe esse sofrimento. Sobre o Santos, duas situações. Primeiro, quem perdeu a primeira colocação geral, que o Botafogo vai tentar buscar isso aqui, que não foi recuperado aqui, que não foi quando todo mundo achava que poderia ser um misturo de luxo, mas na verdade não é. A segunda é que a grande não sai do Santos com a meta-tratada. O time perdeu sexta-feira com a meta-tratada e até agora, na hora que eu vi, pelo menos, a hora que eu vi pra cá não tinha saído nada. O que é pegar o Santos lutando pra reconquistar a primeira colocação geral de Botafogo, né? É um jogo difícil, independente da situação que você enfrenta esses clubes, né? Um grupo de qualidade, tem jogadores de seleção, um grupo que investe bastante, um orçamento bem maior que nós. Então qualquer situação que você enfrenta uma equipe dessa, é um jogo muito difícil, mas a gente vai estar bem concentrado nesse jogo, a gente acredita e confia que podemos vencermos aqui, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai estar bem focado pra esse jogo, pra gente terminar aí o, como eu fiz aí, o preparado com dignidade. Primeiro, quarta-feira, 11h30 da noite, o Lisão apitou na partida. O que você espera pra acabar o jogo? Eu espero sair aliviado no campo, com dever cumprido. Acho que não sou eu, como todos os jogadores, né? Que a gente vem sofrendo bastante no começo da competição, pela situação do clube, as coisas não se encaixando. Nós esperamos que quarta-feira, se podemos dar essa aliviada ao nosso torcedor, que tanto sonha com isso, continuar na Série A1, e a gente tem essa obrigação de deixar o grupo. Então, esperamos que possamos, 11h30, comemorar a permanência da primeira. Eu queria só duas rápidas da minha parte. Essa questão de enfrentar o Santos com problemas de salários atrasados, isso interfere? Você acha que interfere com esse tipo de problema? Um time talvez mais chateado pra vocês interfere alguma coisa e tentar explorar algo? E você, professor Capitão, se tem moral pra opinar ou não? Você gostaria que o serviço de som anunciasse o resultado do outro jogo que foi acontecendo? Gol de um ou de outro? Você pode interferir de alguma maneira? Boa pergunta. Acho que eu não gostaria de opinar, né? O som aí anunciando os resultados. Mas eu acredito que não influencia não. Não sei quantos dias estou atrasado no salário do Santos, né? Mas isso que o jogador contém tem de campo. Isso pode atrapalhar a semana de trabalho alguma coisa, mas quando os jogadores entram no campo, eu já passei por isso, a gente esquece o salário do casado, a gente tenta fazer o melhor com nossos familiares, com o clube. Então, acredito que o Santos não entra com isso na cabeça de salário do casado. Se te perguntarem, você não quer falar nada no som. Não, eu prefiro ficar sem ouvir mesmo. Comemoração no final do jogo, se Deus quiser. Valeu, obrigado.